Eu quero te convidar para meditar comigo, eu quero te convidar para ficar um pouco em silêncio, eu quero te convidar para você acessar a abundância da vida que há em você. Eu quero te convidar para se conectar à vibração da abundância do universo. Deus, olhe para a natureza e veja quanta abundância, quanta diversidade, quanta beleza, quanta criatividade, quanta evolução, quanta alegria há na criação. Eu quero que você olhe para você agora e reconheça a grandeza do seu corpo com trilhões de células, trilhões de seres vivos que habitam o seu corpo e que trabalham incessantemente para te manter em equilíbrio, em harmonia, com saúde. Eu te convido para reverenciar a abundância que é a inteligência que habita em você, a sua capacidade de criar, a sua capacidade de aprender, a sua capacidade de desaprender, a sua capacidade de reaprender. A sua capacidade de, como ser humano, prosperar na vida, evoluir, transcender, se reinventar, se recriar, se autoconquistar. Eu quero te convidar para que você reconheça dentro de você a abundância de esperança, a sua capacidade de superar desafios, a sua capacidade de aprender a partir das suas próprias experiências e transformar os seus desafios, as suas feridas, as suas dores em uma rota de aprendizado, em uma rota evolutiva. Eu quero te convidar para reconhecer a tua força interior. Eu quero te convidar para reconhecer a tua alegria, mesmo quando às vezes a tristeza aparece na nossa vida. Eu quero te convidar para a tua capacidade de superar a tristeza, de superar o sofrimento, de superar o remorso, de superar o ressentimento e se colocar firmemente no caminho da transformação, no caminho da autocura, no caminho da fé, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais digna, de ser uma pessoa mais feliz. Sim, você é capaz de ser uma pessoa mais feliz. Você merece ser feliz. Reconheça a abundância que há em você, conectado com toda a inteligência do universo, que te ensina, que pacientemente, muitas vezes te coloca no colo. Aquele colo carinhoso, afetuoso, que eu costumo chamar do útero de Deus, o útero da criação que nos convida a evoluir, a crescer, a ser uma pessoa melhor. Abra-se para a vida, conquiste-se, desafie-se a ser uma pessoa melhor. Evalua. Dentro de você tem tesouros, muitos deles ainda explorados. Coloque-se em marcha rumo a descobrir, a desvendar esses tesouros. Aí reside a sua abundância, aí reside a sua riqueza, aí reside o seu propósito. Inspire lenta e profundamente e sinta a riqueza, a abundância, a prosperidade que há dentro de você. Evoluir como uma semente que desabrocha, que permeia todas as células do seu corpo, todos os átomos do seu corpo. E que faz com que você se reencante pela vida, com que você destraga a sua vida. Que você se prepare para um grande salto. Um salto da transformação, um salto da cura. Um salto que possibilita você reconhecer a abundância do universo inteiro dentro de você. Habitando cada cela do seu corpo. E trazendo para você as infinitas possibilidades de ser uma pessoa feliz, de ser uma pessoa saudável. De ser uma pessoa melhor. Um salto da cura. Um salto da cura. Um salto da cura.